Música Uma das perguntas que mais me faziam quando eu colocava a caixinha de perguntas lá no Instagram era Essa pergunta vinha com mais algumas outras perguntas no chat, onde as pessoas constantemente me perguntavam sobre livros de cinema. Sempre as respondi indicando a melhor forma de começar e por quais livros elas poderiam iniciar seus estudos. Esses dias recebi mensagens muito felizes de algumas pessoas que estão se dedicando ao máximo nos seus estudos ou carreiras audiovisuais e fotográficas, por referência a uma inspiração do meu trabalho como fotógrafa e videomaker. Por isso resolvi fazer esse vídeo sobre quais livros começar a estudar cinema de forma a aproveitar mais os conhecimentos de cada um. Muitas pessoas optam logo de cara por uma faculdade ou curso. Há realmente muitos cursos incríveis voltados para essa área. O melhor é a Ave Makers, que inclusive em breve terá curso meu lá na plataforma e quando lançar eu venho contar aqui para vocês. Porém, mesmo você iniciando algum curso, acredito que a dica de organização dos seus estudos, ou seja, qual livro ler primeiro, ler em segundo e assim por diante, que eu vou te dar hoje, vai te ajudar muito. O primeiro livro que eu indico é sempre sobre história do cinema. Em qualquer profissão ou qualquer assunto que você queira estudar pelo simples interesse no tema, você deve conhecer a história daquele tema. Você deve encarar como se o cinema se apresentasse a você, como quando uma pessoa conhece outra e, havendo um certo interesse, começa a contar alguns detalhes de sua história de vida. Onde nasceu? Onde cresceu? Quais experiências e conflitos viveu? Um ótimo livro para introduzi-lo a essa aventurosa história é História do Cinema Mundial, de Francesco Ballerini. É um livro bem completo, básico e possui uma linguagem bastante didática. Se você realmente se comprometer e tiver interesse, sairá desse livro sabendo a história do cinema de cabo a rabo. Não é um livro grande, não é um livro que assusta, então é bem indicado, principalmente para quem nunca leu nada sobre cinema. Vira e mexe, estou recorrendo a ele para lembrar de algum detalhe histórico ou cultural. Ele vai desde o nascimento do cinema, passando pela trajetória de desenvolvimento técnico, até os movimentos artísticos e o cinema ao redor do mundo. Estudando a história do cinema, você provavelmente ampliará o seu conhecimento dos pelo menos últimos 120 anos de história da humanidade, pois o cinema, na verdade a arte no geral, sempre acompanhou o desenrolar da humanidade, seus melhores e piores momentos. O cinema registrou de inúmeras formas os anseios, medos e vitórias da humanidade. Por isso, estudá-lo é ver a história do mundo de uma perspectiva artística. Agora que você já conhece a história do cinema e já está mais acostumado com alguns termos, poderá partir para algo mais específico e profundo, as teorias. As teorias formam a base para a discussão e para o próprio desenvolvimento de um filme. Teorias ampliam nossa percepção e são mais uma ferramenta para enriquecer nossa visão sobre o cinema e a arte. As teorias são também capazes de influenciar na feição de uma obra. O segundo livro que me ajudou muito e que indico constantemente é As Principais Teorias do Cinema, de Dudley Andrew. A linguagem desse livro é mais intrincada, porém ainda assim bastante didática. Se o primeiro livro é uma introdução à história, pense que esse é uma introdução às teorias. Ou seja, mesmo que a linguagem pareça um pouco mais complexa do que o primeiro livro, Dudley Andrew está disposto a tornar a apresentação das teorias e tentar interpretá-las de forma mais simples possível. É um livro indispensável, pois inicia desde a apresentação das teorias dos primeiros teóricos do cinema, como Hugo Mustenberg, até ao mais popular e influente, André Bazin, passando por Eisenstein, Arnheim, Bela Balazs, Krakauer e vários outros. Dudley Andrew organizou esse livro de forma linear em relação ao tempo, então você consegue conectar muitos conceitos que há nele com o primeiro livro e não bagunça a linha temporal da história do cinema. Na verdade, só a aprofunda. Você já está agora bem mais familiarizado com o cinema, então vamos ir mais fundo. As principais teorias do cinema de Dudley Andrew até contém alguns trechos dos textos originais, mas depois de ler ele e estar mais seguro, é hora de ir até a fonte. Um ótimo livro para ler os textos mais importantes e originais dos teóricos do cinema é A Experiência do Cinema, organizado por Ismael Xavier. Esse livro não é escrito pelo Ismael, apenas organizado por ele. Ismael organizou os melhores textos de teoria do cinema, dos melhores e mais influentes teóricos e criou uma antologia. A linguagem pode ser mais complicada aqui, porque estamos falando de um livro que abriga textos que foram escritos desde o final do século XIX até o final do século XX. Porém, vale muito a pena incluí-lo em sua lista. Na verdade, é um dos meus preferidos. Me sinto muito mais conectada com as teorias quando, mesmo que sejam difíceis de interpretá-las, leio os escritos originais. Por mais incrível e facilitador que seja quando um especialista te explica uma teoria, lê-la depois com sua própria bagagem de conhecimento, mas o conhecimento adquirido anteriormente por um especialista enriquecerá sua percepção e, com certeza, te inspirará. Então, não deixe de ler aos textos originais. Mesmo que não venha desse livro, eu recomendo ir até a fonte. A Experiência do Cinema, organizado por Ismael Xavier, pode ter uma outra pequena dificuldade. Não é organizada de forma linear, como os dois primeiros livros, mas de forma temática. O primeiro capítulo aborda as técnicas do cinema clássico, o segundo a questão poética e o terceiro a questão psicológica. Agora que você já está muito, muito mais familiarizado com a história, os movimentos, os gêneros, as teorias e até já leu vários textos originais, é hora de começar a entender a narrativa cinematográfica, ou seja, como uma história é contada. Ou melhor, como ela pode ser contada no cinema. Quais são os artifícios usados pelos cineastas para capturar a sua atenção? Eu, particularmente, adoro o livro Story, de Robert McKee. McKee é um grande professor, um homem cujo didatismo inspira. A linguagem desse livro é extremamente incrível, fácil, palatável e, ainda assim, muito profunda. O livro é focado no roteiro de filmes e ele explica muito detalhadamente, sempre com bom humor e ótimos exemplos, como funciona cada pedacinho de uma história. Eu sou fã do McKee e, por isso, sempre me empolgo para falar dele. Na playlist Aulas de Cinema, tem alguns vídeos que fiz sobre o livro, destrinchando cada detalhe. Um outro livro sobre essa temática é Narrativa Cinematográfica, de Jennifer Van Siedel. É um livro muito direto e objetivo, acho que é por isso que eu gosto tanto dele. É um livro quase prático de cinema. Ele também é mais focado no roteiro, porém, com algo a mais. Ela foca na capacidade do cinema de contar histórias com imagens em movimento, sem a necessidade do diálogo, ou, pelo menos, evitando o máximo possível. Então, sem diálogo, como poderia expressar uma sensação, um sentimento, um pensamento, um sonho? Existem inúmeras formas de expressar ideias, sem ter que colocar na boca do personagem e tornar tudo muito explicativo e chato. É exatamente isso que ela nos ensina nesse livro. Ela compilou 100 técnicas que substituem os diálogos de forma a tornar o filme muito mais original, autêntico. Uma forma de explorar o máximo possível dos recursos essenciais do cinema. Esses são os livros essenciais que eu indico pra você que quer iniciar os estudos sobre cinema. Existem inúmeros outros e eu posso até fazer um segundo vídeo falando sobre eles também. Mas esses eu escolhi especialmente para quem nunca leu nada, para quem está iniciando, mas já quer saber um pouco mais do que somente a história. Com esses livros básicos, eu coloco entre aspas, porque pra quem está realmente interessado a estudar e compreender, eles já te garantirão uma super bagagem crítica, teórica e artística sobre cinema, e alguns até sobre a arte e a própria vida. Você vai estar muito mais seguro pra falar e opinar sobre algum filme, sobre a arte cinematográfica em si, talvez até será inspirado a pensar em alguma teoria própria. Você vai notar que sua visão sobre os filmes mudará muito e passará de mero espectador pra alguém que consegue olhar para as tantas camadas que um filme pode ter. Não só isso, como caso pense em escrever um filme, estará muito bem equiparado com todo esse conhecimento. Você já leu algum destes livros? Me conta aqui nos comentários. Me conta aqui também se você quer uma segunda parte falando sobre outros livros de cinema. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Me conta aqui. Me conta aqui. Me conta aqui. Tchau.